Escolhemos o monumento em homenagem ao povo uruguaio, o Largo de Canelones, que fica bem no centro de Novo Hamburgo, na Praça do Imigrante, um dos pontos turísticos do município, por onde passam dezenas de pessoas todos os dias. Por acaso o senhor sabe o que representa, o que significa aquele busto ali no centro da cidade? Já parou pra ler aquela plaquinha ou nunca teve noção? Não, nunca parei. Nem sei o que é aquilo ali. E a senhora, já parou pra ler, já parou pra dar uma olhada? Não. Não tem nenhuma noção? Não tem nem ideia quem é que é. A senhora já parou pra ler ou sabe o que representa aquele busto ali? Não. Nunca teve curiosidade de parar pra perguntar, pra dar uma olhada? Não. O que é isso? É um busto de homenagem aos uruguaios, que foi feito em 83 aqui em Novo Hamburgo. A senhora nem tinha noção disso? Não. É que eu morei muito tempo lá no Paraná, né? Em Curitiba. Não faz muito tempo que eu vim pra cá. Daí, na verdade, eu sou mais paranaense do que gaúcho. A gente não tá muito por dentro, né? Das coisas aqui do sul. O senhor sabe o que representa, o que significa aquele busto daquele senhor ali? Ai... não. Nunca parou pra ler nada ali? Não, 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 não. É que eu não sou a quem mora lá na estância, daí eu não... Nunca teve nem curiosidade? Não. Para este professor de história, a falta de atenção das pessoas na correria do dia a dia faz com que elas não prestem atenção nos monumentos históricos espalhados pela cidade. Nós temos um problema da questão cultural. Ainda não visitamos museus, não homenageamos personagens. Nós temos uma dificuldade pra isso. É cultural no Brasil, eu acho isso. Então, fica a dica de passeio. Que tal dar uma volta por Novo Hamburgo para conhecer melhor nossos monumentos históricos? A diversão é garantida e o melhor, não vai pesar no bolso. A diversão é garantida e o melhor, não vai pesar no bolso.